Olá pessoal, eu sou o QDRPortas, nós estamos aqui com esse Uno, 4 portas, vidro manual e agora nós vamos colocar esse kit de vidro elétrico, vamos iniciar essa instalação agora, daqui a pouquinho já está no jeito, daqui a pouquinho eu volto mostrando aí e pronto, vou dar os acabamentos tudinho, daqui a pouquinho vai estar no jeito os dois vidros elétricos, estamos aí para mostrar a finalização, vou usar a chave para vocês ver, ledzinho verde, kitinha dos dois lados, vidro automatizado, desce com um clique, também sobe com um clique, muito bacana, vai lá do mesmo jeito, um clique desce, um clique sobe, detalhe, este carro não tem alarme, mas assim que colocar o alarme, ele desce os vidros pela saída auxiliar do alarme e sobe o vidro ao acionar o alarme, então tá aí ó, o Ninho ano 2000, ficou super bacana, ficou perfeito os vidros subindo, descendo, todos automatizados, 100% top, então tá aí, você que gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e ajude aí o canal a crescer, e você que é aqui de Rondônia, precisando de um serviço como esse, é só você nos procurar na ER Portas e Acessórios em Rolim de Moura, também pelo Google, você encontra a nossa localização, nosso contato, que é tanto para ligação quanto WhatsApp, é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.